É um facto que Lúcia Cardoso sempre tenta nos surpreender com as suas criações artísticas. E a sua criatividade esteve novamente em destaque com o seu novo espetáculo Ravidança. Sou-te a casinha, roupa de íntimo, o bota, sou-te o bota de renda, casinha, casinha Luisa Flam, traga-se a minha cumpra. Ah, que disse? Eu estou a gritar, que eu estou a gritar. Eu não grito a senhora, eu não grito, eu sou pregadeira. Parma, estupida, senhora. Ravidança é o novo espetáculo da talentosa Lúcia Cardoso, no qual é composto por mulheres e crianças que cantam a identidade e a cultura cabo-vergana. Vamos a espreitar? E as vocações de ser reverente? E o sentimento que devem difundir? Vamos, simulhos, parabéns. E o tempo, brincando. Amizade, união e criatividade. Sensacional. A nossa essência mesmo da cabildoneidade, de tocar, a simplicidade das músicas. A Ravidança é uma peça que tem retrato a realidade do povo da Ilha de Santiago. Rúcia, o que é a Ravidança? A Ravidança é a arte de desenrascar a vida, não é? De Ravidar a vida, de ganhar a vida, através do comércio, principalmente informal, que acontece muito principalmente aqui na Ilha de Santiago e na praia. E isso dá à praia um colorido especial. Dá à praia um som especial das rabidantes com os seus pregões, a venderem os seus produtos. E por isso Ravidança, porque é a dança do dia a dia. E este espetáculo só teve lugar para mulheres? Sim, por enquanto. Porque é agora o mês da mulher, por enquanto só as vadias. Mas com o tempo o elenco vai crescer, porque o espetáculo vai ter 32 apresentações. Duas temporadas, 16 apresentações. Hoje foi só a pré-estreia, ou seja, um ensaio aberto. Vamos ter a estreia no dia 28 na Cidade Velha, que é a capital caberiana da cultura, este ano. E depois daqui para a frente em vários sítios, maiores, menores. Queremos fazer um espetáculo que dê para caber em vários lugares diferentes. Aqui na rabidança também temos a presença de um grande professor de música, Tota Vares. Tota Vares, diz-me o que é que achaste do espetáculo de rabidança? O espetáculo de rabidança podia ser chamado plató, podia ser chamado sucupira, badias. Eu adorei imenso, sobretudo essa temática. E também a utilização da música, tipo de teatro de revista. E a utilização da voz dessas meninas. E eu queria, de facto, parabenizar a Lúcia. Mas sobretudo essas meninas que sempre acompanharam a Lúcia desde o princípio. Que estão aparecendo como se fossem um militante da causa. A simplicidade das músicas e também a simplicidade e a autenticidade também do cenário. Gostei muito, gostei muito. E gostava de ter muito mais trabalhos assim. A amiga caberiana, mas não tem identificação com o povo badio. Aquela é uma homenagem ao povo de Ilha de Santiago. É um povo chão lutador, é um povo muito forte. E chão alegre, chão de coisa sabe. É uma novidade. E pela reação do público aqui, gostaram imenso. E fico feliz por isso, porque é o nosso... Ficamos felizes por causa da felicidade também do público. Acho que o resultado é bastante positivo, né? E apesar que também o espaço não é um espaço ainda adequado, em termos sonoro, né? Então temos que pensar nisso tudo caso. Então é como se fosse um ensaio aberto, mas eu acho que correu muito bem. Eu acho que foi muito bom. É a primeira vez que vem um teatro musical com as suas cantigas, não é? Com as canções que reconhecem e que contam o dia a dia delas. Então acho que isso é divertido também. Porque elas podem identificar-se com o que as cantoras estão a cantar. E aí E aí Na sur de mar